Todos os dias, milhares de crianças e adolescentes sofrem situações de violação aos seus direitos aqui no Brasil. Isto ainda acontece mesmo depois do Estatuto da Criança e do Adolescente prever prioridade absoluta a eles. Para tentar contribuir com o fim deste cenário triste que ainda faz parte do país, acaba de ser lançado o Centro Marista de Defesa da Infância. O pioneiro aqui no Estado, ele tem como meta desenvolver e acompanhar ações que garantam os direitos e a valorização de crianças e adolescentes. Falta muita discussão, falta muito investimento na área da criança e adolescente. Apesar do Estatuto da Criança e Adolescente colocá-la como prioridade, hoje isso ainda não acontece. O Centro de Defesa vem para contribuir para isso, colocar em pauta nas agendas políticas essa discussão, trazer à tona essa discussão para a sociedade civil, para os espaços que discutem a política da criança e adolescente e com essa fomentação tentar fazer com que realmente a gente consiga esse ideal. Na opinião do Procurador de Justiça do Paraná, o país ainda sofre com a falta de políticas públicas nesta área. O lugar de criança é também nos orçamentos públicos. Nós precisamos fazer valer aquilo que está previsto na Constituição Federal e no Estatuto e a partir da formulação de uma política adequada para a infância e a juventude acompanhar para que efetivamente haja destinação privilegiada de recursos para a implementação dos programas necessários e daí o atendimento aos direitos das crianças e adolescentes. O centro não irá realizar atendimento direto ao público. A unidade vai trabalhar com instituições governamentais e não governamentais através de levantamentos, pesquisas, cursos e seminários voltados ao tema. Legenda Adriana Zanotto